Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina Não fale não que o encontra nas suas ondas de fé E não na palavra, não na palavra, que falta hoje a fé Na palavra, quem eu sou, não deixa nada Amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amém Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade Sim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho E não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina Não fale não que o encontra nas suas ondas de fé E não na palavra, não na palavra Que falta hoje é fé na palavra E diga quem eu sou, não deixa nada Amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amém Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade Sim, no assim diz o Senhor E não no que eu sinto Que não fale Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina Não fale não que o encontra nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra Aleluia!